Acho que o Edu teve com o Guarani, né? Agora, é uma pergunta que vale para os dois. Tanto para o Alain Nero, quanto para o Douglas. Como é que é chegar nesse Corinthians, campeão brasileiro, um dos favoritos para o bicampeonato da Libertadores, e encontrar os principais craques indo para a China? Se esperava chegar num time que estivesse mais montadinho, mais tranquilo? Ou para você é bom, porque de repente, todo mundo indo embora, até pinta uma oportunidade? Olha, quando eu fui contratado pelo Corinthians, o Renato Augusto, o Jardim, os outros que estão saindo aí, eles estavam aqui. Eu sabia que eu teria que dar o meu melhor para brigar por posição com eles. Mas, com eles saindo, é claro que são dois jogadores da minha posição, abre espaço a mais para mim. Mas, independente se eles estivessem aqui ou não, eu ia dar o meu melhor para ser titular da equipe do Corinthians. Bom dia a todos, primeiramente. Eu vejo que o futebol, ele sempre está girando, né? Então, esses atletas deixaram um legado, deixaram títulos e marcaram a história. Mas agora nós que estamos chegando, nos é dada essa oportunidade de também marcar a história nesse clube. Temos uma estrutura, temos uma camisa, um grande clube, e com certeza a capacidade de também marcar a nossa história no clube, com títulos, e deixar a nossa marca aqui também. Novidades, a gente volta aqui no CD Joaquim Grave, com você. Valeu, Bruno, prioridade sua.